Vamos lá para mais um teste de simulação aqui da prova prática A gente vai fazer a baliza e depois a gente vai fazer a saída Dando uma volta em torno do mangueirão Meu aluno tá sízio aqui na direção Vocês observaram que ele veio lá de trás já sinalizando para a direita No momento que ele encosta o pneu traseiro na direção do cone, tá? Tirou tudo para a direita, ele vai olhar no retrovisor dele, do motor Até visualizar os três canos, primeiro, segundo e terceiro Ok? Agora ele vai desfazer tudo para a esquerda E ele vai olhando para a faixa para não queimar a faixa lateral Vocês que estão acompanhando vão deixando o like, tá certo? Então gente, a prova prática começa pela baliza aqui em Belém do Pará A baliza é a primeira etapa do exame, depois você sai para o percurso Então a gente vai fazer essa simulação, estamos fazendo aqui E eu vou mostrar para vocês aqui a baliza dele e a saída para o percurso, ok? A gente vai simular, inclusive vamos simular a saída ali, a curva em C E vamos simular a curva em L da volta da prova, ok? Olha, eu vou mostrar aqui como tá estacionado, tá tudo ok Nesse momento que ele estacionou, o examinador já vai dar o parecer para ele de ok Olhou de um lado, vou mostrar aqui se tá dentro da vaga realmente Ó, observa aqui que tá dentro Então nesse momento o examinador já entra no carro e já vai pedir para ele fazer a saída Ok meu amigo, pode fazer a saída aí Já vamos para a simulação A gente vai fazer agora o próximo procedimento, é a curva em C E vamos fazer a volta em torno do mangueirão, tá certo? E a volta simbolizando também a entrada, que é a curva em L No momento que ele sinalizou para a esquerda Aí mais ali na frente eu montei os obstáculos da curva da saída Pode pegar aí para a sua esquerda aí E ali na frente já tá preparado A curva em C, que é a curva da entrada que ele vai ter que fazer E vamos dar a volta em torno do mangueirão Baliza é a primeira etapa do exame Depois da baliza Aí dá uma segurada aqui Pode girar para a esquerda Segura aqui um pouquinho Aqui tá bom, nessa posição Segura Ó, observe que ali na frente gente Eu coloquei, olha Coloquei um cano lá Aquele cano vai simbolizar O ciclista que você vai ter lá no dia do seu exame, lá no trajeto Vai ter uma bicicleta, tá certo? E um ciclista Então quando você for, você vai ter que passar um metro e meio distante dele Para depois de você ir alinhando o seu veículo Até o pare, até o primeiro portão Pode sair daí Faz de conta que ele fez a baliza, acabou de fazer a baliza Aí saiu da baliza, já jogou a segunda Tá? Aí ele já vai tirando um metro e meio Aí a partir do momento que ele emparear com a bicicleta Ele já vai sinalizar para a sua direita Que ele vai fazer a curva para a direita A curva em C Aí o segredo, gente, para você fazer essa curva em C Para a sua direita É você se aproximar Bem próximo da linha contínua No meio, se distanciando da coluna Tá certo? Dá uma segurada aqui Olha, eu vou mostrar para vocês aonde ele parou Ó Olha, observa que ele parou aqui, ó Próximo do P, tá? Bem do lado da linha contínua Aí o momento que ele vai fazer a curva para a direita A curva em C Vamos mostrar aqui, gente Com exclusividade Vocês vão ver aqui Se ele vai queimar ali a faixa, né? Bater naquele cune Ou queimar essa linha amarela aqui, ó Vamos lá Aí o momento que ele vai fazer aqui a curva Ó, dobrou certinho Muito bem Vou mostrar aqui para vocês, ó Olha como ele entrou certinho na pista Então tá certo Ó, entrou certo Vamos entrar aqui novamente no carro Agora siga em frente aí Pode ir direto mesmo Nós vamos dar uma volta em torno do mangueirão, tá? Dar uma parada aqui Com a preferencial A gente vai dar a volta no mangueirão E quando a gente voltar A gente vai fazer a simulação novamente da curva Já, no caso, a curva em L Que é a curva da entrada Então, observando a preferencial aí Assim que der Ele já vai seguir É para a gente dar a volta em torno do mangueirão A gente está simulando aqui as etapas das provas Da prova, né? O que você vai viver As situações que você vai fazer Na hora da sua prova prática Já vai atravessando aqui Uma parada que está havendo Uma motoqueira aí Já passou Tudo certo Aí vamos que vamos Fazer a curva com as duas mãos no volante Alinhou Colocou a segunda marcha Aí vai desenvolver uma terceira Novamente Até a parada Ali na frente tem uma parada obrigatória Ele vai parar novamente Vai parar Com as duas mãos no volante Na terceira marcha Toda vez que você for parar o veículo Você para com a mão no volante Com a marcha engrenada Após parar totalmente Aí ele passa a primeira marcha Que é a marcha de saída Aí já vai saindo Olhou para um lado e para o outro Observou Já vai saindo Aí nós vamos dar a volta Em torno do mangueirão E assim que a gente Virar no mangueirão Dar a volta completa Nós vamos voltar lá Na entrada da prova Simulando a entrada da prova Pode desenvolver aí A gente está dando a volta No mangueirão Gente Vou dar uma pausa aqui no vídeo E já vou voltar com vocês aí Para finalizar o vídeo Da entrada Nesse momento que ele está girando Fazendo a volta no mangueirão Aí eu vou pausar aqui E volto com vocês Mostrando a entrada Da curva em L Ok Aí nesse momento aqui A gente já deu a volta Em torno do mangueirão Já vai Já estamos nos aproximando lá Da área Da entrada da prova Que vamos fazer agora A curva em L Que é a curva da entrada Vai reduzir novamente Aqui para uma segunda Está mais na frente ali O nosso obstáculo montado Todas essas situações aqui Que a gente está treinando São situações que você vai viver O que você precisa fazer na prova Ele já entrou por aqui Pode entrar por aqui Ele vai mais lá na frente Onde está montado o nosso obstáculo Aí gente Depois que ele dá a volta Em torno do mangueirão Ele vai ter que Reduzir a marcha De terceira para segunda Naquela entrada lá Na ruinha ao lado E logo na frente Vai ter aquele cone lá Que está dividindo a pista Bem na saída da prova Que está aqui Olha Eu coloquei para vocês verem Aqui o cone E ele vai parar Do lado do cone Aqui do lado do cone Pode girar para cá Dar uma seguradinha aqui Ao lado do cone Muito bem Só deixa a carreta Sair logo aí Uma carreta que está Fazendo treinamento ali Aí após ela sair A gente vai Então gente Ali na frente É a curva em L Então dá uma segurada aí Eu vou descer aqui Do carro novamente E vou mostrar Essa entrada Lá de fora Você fazendo a curva Em L Olha Eu já estou aqui fora Novamente simulando aqui A curva em L Olha O cone é aquele lá Ele está parado Do lado do cone Ele parou na segunda marcha Nesse exato momento Ele colocou a primeira E ele vai fazer a curva em L Eu botei esses dois cones aqui Para mostrar para vocês Que isso aqui É aquela grade Lá na lateral Você vai ter que fazer Uma curva em L Uma curva bem aberta Então a partir desse momento Que ele vai sinalizar Na verdade Ele já vai estar sinalizando Ele vem de primeira marcha Como ele vem de primeira Ele consegue abrir Devagar com calma E ele já consegue aqui Olha Fazer a curva em L Girando tudo Certinho Olha Observe como o carro Vai certinho Olha Ele já entra aqui E não queimou Nem de um lado E nem do outro Entrou certinho Na linha aqui Na mão dele Tá certo Aí logo mais ali na frente Novamente você vai ter o boneco E ele vai ter que passar Novamente um metro e meio Do boneco Tá O boneco é o ciclista Que vai estar lá na área Ok Então ali A partir do momento Que ele já passar na bicicleta Pode levar mais na frente Novamente você passa ali Um metro e meio da bicicleta Que vai estar lá no dia da prova E nesse momento O examinador vai pedir Pra ele levar O veículo já Próximo da baliza Novamente Pra outro candidato concluir Passou um metro e meio aqui E aqui já vai chegar aqui Pra finalizar a sua prova Do lado da baliza Já pra Pra que outro candidato Faça a sua avaliação Ok Aí nesse momento Ele vai jogar no neutro Né Vai puxar o freio de mão E vai desligar o veículo E assim vai estar finalizando A sua prova Tá certo Então tá aí mais um vídeo Pra vocês Espero que essas dicas aí Possa ajudar vocês E obrigado aí O nosso aluno aí Pela Pela parceria Valeu Vamos desejar Boa sorte também Pra ele Que logo logo Ele vai fazer A sua prova prática Valeu galera Valeu galera